Santo do dia, 25 de junho, São Próspero de Aquitânia. Próspero estudou na sua cidade natal, Aquitânia, atual Limoges, na França, e logo se tornou escritor e teólogo. As suas obras são quase as únicas fontes de informação sobre ele próprio. Escrevia tanto em verso como em prosa. Por causa do poema de um esposo à sua mulher, atribuído à sua autoria, chegou-se a supor que ele pudesse ter sido casado. Porém, é certo que ele nunca se ordenou sacerdote, embora tenha vivido no mosteiro de Marseña desde 426. Até morrer, manteve-se apenas um monge leigo. Também não foi mártir e nem patrocinou prodígio algum. Entretanto, a igreja o venera como professor da fé. No meio dos sacerdotes marcenheses, Próspero viu difundir-se a doutrina herética, apregoada por Pelágio, que negava o pecado original e a necessidade da graça divina para a salvação humana. Portanto, o ser humano seria capaz de salvar-se apenas praticando o bem e segundo a sua própria vontade, pois a graça divina era importante, mas não indispensável. Próspero, desde o seu ingresso no mosteiro, tomou parte ativa na luta contra os erros doutrinais divulgados por Pelágio, que os monges marceleses se interessavam em sua propagação. Próspero defendeu e trabalhou pessoalmente com Agostinho, pois tinha o mesmo entendimento que ele sobre a graça divina. Por isso, contou a Agostinho que os marcenheses eram os novos opositores doutrinais. Instigado, Agostinho escreveu aquela que foi a sua maior obra, da predestinação dos santos e dom da perseverança. Agostinho morreu logo após, em 430. Mas nem mesmo após sua morte, as críticas dos marcenheses à sua doutrina atenuaram. Por isso, um ano depois, Próspero decidiu ir a Roma para pedir a intervenção do Papa Celestino I, que mandou uma carta aos bispos da França para que acabassem de vez com as críticas ao grande mestre e doutor da igreja, Agostinho. Só então, Próspero transferiu-se para Roma, em 435, onde continuou com suas obras, escreveu um comentário sobre os salmos e principalmente sobre seu mestre Agostinho, assentando-lhe a doutrina e corrigindo certos exageros encontrados nos seus textos. Próspero captava com facilidade o pensamento, muitas vezes obscuro, de Agostinho, devido a sua apurada educação literária e filosófica. Em próprio, se tornou um teólogo de rara grandeza para a igreja. A partir de 440, Próspero foi convocado pelo Papa Leomagno para ser seu secretário, exercendo a função até depois de 463, quando faleceu. Deixou um grande número de escritos teológicos eclesiásticos, sempre em resposta às diversas calúnias e objeções à rígida doutrina de Agostinho. Aliás, o conteúdo era tão apurado e preciso que continuaram convencendo também os outros pontífices que se sucederam em Roma durante séculos. O único indício de homenagem a São Próspero de Aquitânia remonta à antiguidade, que é uma pintura na igreja de São Clemente, em Roma. Sem dúvida, trata-se deste santo, porque naquela igreja, o Papa Zózimo, em 417, condenou o pelagianismo, heresia que o grande teólogo combateu ferrenhamente por meio de suas obras. Próspero de Aquitânia só foi canonizado no século VIII, por isso foi inserido erroneamente no mártiromógio romano por César Barônio, que o confundiu com o bispo de Régio Emília, seu homônimo, que foi martirizado pela fé no século VIII. O motivo pelo qual os dois santos recebem as homenagens mitúrgicas no mesmo dia, 25 de junho. Oração a São Próspero de Aquitânia Senhor, Pai de bondade, pela intercessão de São Próspero, abençoai e protegei todas as famílias que têm no Cristo a luz de suas vidas. Dai aos esposos serem zemosos com suas mulheres e filhos. Derramai sobre as mulheres o carinho pelos esposos e o cuidado pelos filhos. E aos filhos inspirai o respeito e amor aos pais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Próspero de Aquitânia, rogai por nós. Amém.